Salve rapaziada, Filmeza Total Então mano, antes de começar o vídeo, inscreva no meu canal, ativa notificações, deixa o like, Filmeza Rapaziada, pra você que não viu o vídeo ainda que eu fiz, eu fui lá em Caetés, Filmeza mano Eu fui lá em Caetés, onde nasceu o presidente Lula, Filmeza E eu filmei onde ele nasceu né mano, Casa de Itaipa Eu vou deixar no card aí em cima agora pra vocês acessarem lá, Filmeza Deixa o like, compartilha e se inscreva, comenta o que você quiser, Filmeza Se você for de outro partido, eu respeito Então, como eu respeito, eu também tenho que ser respeitado, Filmeza Filmeza mano, pela minha escolha, quem eu voto, quem eu fui lá filmar e etc, Filmeza Então tá aí no card acima, Filmeza mano E é isso, Mano Brown comemora, rapaz, a sua filha Domenica Dias Né mano, se formar em Artes Cênicas Né mano, na faculdade de Artes Cênicas Ela se formou, e é isso que nós sempre falamos no Rap Nacional né mano É igual o Eduardo Tadeu sempre falava também né mano A nossa maior luta é ver o nosso povo se formando né Se, né mano, se formando, Filmeza Em faculdades, em escola e etc, Filmeza Que a maior vitória nossa não é você com o furo na mão, Filmeza A nossa maior vitória é você com a caneta na mão, Filmeza Com o lápis na mão A maior vitória é essa, Filmeza rapaziada E é isso né mano, o Brown comentou assim ó Ontem minha neguinha se tornou bacharel em Artes Cênicas Numa cerimônia emocionante que me fez pensar Nas lutas do passado e como fazer pra raça ascender nesse país Domenica tem uma dedicação e disposição que eu mesmo jamais tive E isso dou muito valor Só posso agradecer ao Altíssimo e aos Orixás Pela luta parcial alcançada Parabéns Domenica Dias É só o começo E é isso rapaz, minha opinião vai sair agora, Filmeza Respeito se você não concordar O Nordeste mudou muito rapaziada Depois do governo Lula, Filmeza mano O Nordeste, Pernambuco Hoje você vê um monte de gente fazendo faculdade Você é louco, um monte lá onde eu moro, lá no povoado lá onde eu moro Né mano, que eu fui lá, meu povo tá tudo de lá, meu sangue é de lá Todo mundo conseguiu entrar em faculdade e se formar em faculdade Depois do governo Lula mano Sinceramente né mano É uma verdade que muitos não vêem isso Porque não é de lá E não sabem de nada disso, Filmeza mano Muitos não sabem disso né mano Mas eu vejo vários amigos meus Amigas também fazendo faculdade, Filmeza Fazendo vários tipos de... estudando, Filmeza mano Entendeu? E é isso rapazes, inscrevam no meu canal Ativem notificações, deixem o like Coloca a sua opinião aí abaixo, Filmeza Sem problema nenhum E tamo juntão E é isso rapazes, filmeza